Olá galera, mais um dia, mais um vídeo com o Maxime 400, revisão geral, fica ligado que é mais um serviço top que você acompanha com exclusividade aqui na UberMotos. Está aqui desmontando o sistema CBT, filtro de ar, logo em seguida já vamos tirar o banco, verificar a válvula dessa moto, bico injetor, fica ligado que o serviço está top galera. Vamos desmontar aqui a tampa de CBT, primeiro passo da revisão, eu sempre gosto de começar pelo sistema CBT da moto, conferindo todos os componentes, logo em seguida já faço a verificação do filtro de ar dessa moto. Galera, geralmente eu sempre mostro, já a tampa aberta né, vou mostrar aqui, tirando aqui essa tampa do CBT, olha aí, aqui a gente tem que tirar com o maior cuidado possível para não quebrar a junta, mas as vezes acaba quebrando, olha aí, acabou que romper nessa junta, está vendo? Está aberto o CBT, agora vamos tirar todos os componentes, aparentemente não está muito sujo esse sistema CBT. Abrimos aqui a tampa do sistema tá, aparentemente está bem limpinho, vamos conferir como está os roletes, excêntrico e correia dessa moto. Montamos aqui carcaço CBT, observe, não está tão suja, tem um pouquinho de sujeira e o sistema também, foi feita aqui a manutenção anterior, olha aí, temos apenas um pouco de sujeira. E os demais componentes estão zerados, os roletes estão novinhos, excêntrico, apenas parte de limpeza, iremos precisar estar fazendo, tá? E relubrificação, aqui os deslizantes da moto estão bons, não há necessidade de substituir. Correia da moto original, bando, olha aí, correia está zerada também, top, vamos lá fazer a parte de limpeza desse sistema. Desmontamos aqui, tiramos o banco da moto, tiramos aqui a carenagem, o que a gente vai fazer, vamos verificar aqui a válvula dessa moto, conferir também o bico injetor. Já desmontamos aqui a tampa de válvula, tá? Já conferi aqui, válvulas de admissão estão boas, porém, as duas válvulas de escape estão presas, tá? Já não está passando a lâmina de 15, vamos fazer o ajuste delas, tá? Logo em seguida, já mostro aqui para vocês. Fechamos aqui as válvulas, agora a lâmina passa, olha lá, perfeitamente, tanto um lado, quanto do outro. Aqui as válvulas estão 100% agora, aquele padrão. Vamos agora já fechar aqui essa tampa de válvulas. Aqui o bico já está levando para a máquina para fazer os testes devidos nele. Aqui o teste do bico injetor, leque, pressão 3 bar. E é isso, o bico está injetando perfeitamente, o leque está ok, não está gotejando, então aqui vamos fazer só a parte de limpeza já, voltar com ele para a moto. Desmontamos aqui a roda traseira, vamos fazer aqui a lubrificação do eixo, observe, ele está seco, sem lubrificação, ideal lubrificar, tá? Para a roda não travar. A pastilha dessa moto está boa, zerada, pastilha original, vamos fazer aqui a parte de limpeza do sistema de freio traseiro. Temos aqui a parte de lubrificação do eixo da roda, tá? E aqui o sistema de freio devidamente limpo, vamos agora lubrificar e já vir remontando toda a parte traseira dessa moto. O pré-filtro como que está, já bem preto aí, devido a combustível. Temos aqui a moto na rampa para fazer suspensão, desmontamos a suspensão, vamos fazer a troca do óleo, tá? A pastilha de freio dessa moto está zerada, não precisará substituir. Montamos aqui a suspensão, Diana, olha aí, da Maxine 400 e aqui, olha só como que está o óleo da suspensão. Será que estava precisando trocar? Sem dúvida, galera. Vamos fazer aqui toda a parte de limpeza e a substituição desse óleo. Todos os componentes limpos, pronto para fazer aí a remontagem. Montamos aqui a suspensão, óleo novo zerado. Vamos agora remontar aqui no lugar e já vir montando aqui a parte da frente da moto. Logo em seguida, já vamos fechar aqui a tampa de válvulas e já instalamos o bico, tá? Vamos trocar esse pré-filtro. A CVT é devidamente limpo, padrão óleo remoto. Vamos agora fazer o quê? Toda aqui a parte de lubrificação e já começar a remontar todos os componentes e fechar esse sistema. Já vou re-instalar aqui a bomba de combustível, fechar a tampa de válvulas. Válvulas são ok. Já recolocamos o bico da moto. Está aqui, ó. Pré-filtro novo. Guarnição, tampa de válvula nova. Tampa de válvula, tá? Guarnição velha. E aqui, filtro de óleo da moto que iremos substituir. Já instalamos a bomba. Fechamos a tampa de válvula, tá? Agora vamos recolocar aqui a vela. A vela da moto está zeradinha. Não há necessidade de substituir. Vamos tirando aqui ó, óleo do motor. Logo em seguida trocar filtro de óleo. Já vamos tirar também aqui o óleo do câmbio dessa moto. Fechamos aqui o óleo da moto. Vamos agora aqui tirar o filtro de óleo e colocar filtro novo original, galera. Fechamos aqui o CVT. Filtro de ar novo, olha aí. E aqui filtro de ar velho. Será que está precisando trocar? Sem dúvida, galera. A gente está zeradinha. Essa moto vai sair top. Finalizada, com sucesso. Revisão geral. Max 100 400, galera. Espero que tenha curtido mais esse vídeo. Mais esse serviço top aqui na Oliver Motors. Revisão finalizada. Espero que tenha curtido, galera. Mais esse serviço top aqui na Oliver Motors. Pensando em fazer manutenção? Não sabe onde levar? Vem para a Oliver Motors que aqui a qualidade é garantida. Na descrição desse vídeo tem nosso contato, Whatsapp. Para quem não conhece o Instagram, Oliver Motors. Segue a gente lá. Tem stories diariamente. Muito conteúdo legal. Estamos também no Facebook, Oliver Motors. Galera, forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.